Música 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 Meu irmão, hoje Essa semana toda a galera ficou tensa Com o Suel chegando O Suel tava grande E eu tava sem prancha Fui hoje de manhã olhar o mar Fiquei ali, já sem esperança De pegar onda, porque eu tava sem prancha Um amigo meu, o Bento Bendito Bento Falou, ah, vai lá Scooby E eu peguei, meu, fui lá Vim no quarto, botei a bermuda rápido Voltei, peguei a prancha Entrei, botava 10 minutos dentro D'água, assim Caralho, bem na onda, onda na série Assim, cara, vim conseguir colocar um Foi maravilhoso o momento, assim Espreisão, não acreditei que eu ia sair Mas eu tava feliz só de ter conseguido colocar pra dentro Cara, de ter dropado a gente tava feliz Quando eu coloquei pra dentro A gente tava amarradão quando eu saiu Não acreditei, a onda deu uma quicada ainda Eu caí Não, mas foi a onda da minha vida, assim Tipo, até agora pelo menos Eu quero pegar muito mais na minha vida Mas, foi uma onda alucinante Obrigado, senhor Tchau 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 Tchau